Cadastro de produtos e serviços Agora que o usuário foi cadastrado, será necessário realizar o cadastro dos produtos e serviços da empresa. Faça o login com usuário e senha. Dentro do aplicativo Retaguarda, no menu superior, clique em Plataforma TI e escolha a opção Produtos ou Serviços. Observe que na página que abre, não temos nenhum produto ou serviço cadastrado. Clique na opção Novo produto ou serviço. Preencha os dados solicitados, como o nome do produto ou serviço, descrição, selecione o tipo, serviço ou produto, digite as tags referentes, insira uma imagem para ilustrar o produto ou serviço que está sendo cadastrado e deixe sempre selecionada a opção Ativo. Os itens que não estão editáveis são de gerenciamento do Ceprorx e para mais informações entre em contato. Clique em Salvar e uma mensagem em verde surge na tela com a seguinte mensagem. Sucesso. Os dados foram salvos com sucesso. Clique em Listar produtos ou serviços. Agora que você tem um produto cadastrado, para cadastrar mais produtos ou serviços, basta clicar novamente em Novo produto ou serviço e Cadastrar. Observe que já temos alguns produtos e serviços cadastrados. O aplicativo ainda permite duas ações de gerenciamento. A primeira é que você pode apagar o item clicando no ícone Lixeira. Ao clicar no ícone, surge uma caixa de mensagem. Você tem certeza que deseja excluir esse produto ou serviço? Clique em OK. A sinalização em verde indica que o item foi removido com sucesso. A segunda ação representada pelo ícone ao lado lhe permite configurar imagens e arquivos aos itens cadastrados. Clique no ícone. Na nova página, você poderá fazer upload de imagens e arquivos em PDF para o sistema. Depois de escolher arquivo, imagem ou PDF, clique em Salvar. Quando terminar de cadastrar todos os produtos e serviços, configurar todas as imagens e arquivos, acesse o aplicativo www.plataformati.com.br para visualizar como ficou o perfil da sua empresa. Clique no ícone.